Olá, boa noite a todos. Nós vamos gravar aqui um vídeo de um treinamento de telegrafia, né? É importante a gente deixar registrado aqui que essa aula de hoje está sendo online, mas é a continuação de um treinamento que nós estamos fazendo de forma presencial lá no Núcleo Mata Verde, né? Com os amigos aqui do CRAPS, tá? Devido agora às restrições aí da pandemia do coronavírus, nós resolvemos de comum acordo, então, fazemos a aula aqui online, tá bom, gente? Então a gente vai continuar o nosso curso e eu vou deixar gravadas as aulas aqui, o pessoal vai acompanhando e eu vou deixar aberto aqui o link no YouTube também, quem sabe algum outro colega aí pode estar se preparando, né? Naturalmente que nós já estamos em andamento no curso já faz algum tempo, né? Então o pessoal que está acompanhando as aulas já conhece todas as letras, os números e agora nós estamos transmitindo textos, tá? Os textos aqueles que foram divulgados pela Anatel, né? Que costumam cair nas provas, tá bom? A cadência é bem tranquila, né? Estou transmitindo uma velocidade bem baixa, tá? E como que é feito isso? A gente transmite palavra por palavra e repete a palavra, tá? Então eu transmito uma palavra do texto, aí torno a transmitir novamente a palavra do texto e depois eu leio a palavra, tá bom? Então para iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai, primeiro de tudo, passar o abecedário, né? Passar todas as letras para relembrar, né? Isso a gente faz em todas as aulas É bom para lembrar aquilo que a gente já aprendeu, tá? Então vamos lá Primeira letra é a letra A Segunda letra é a letra B Terceira letra é a letra C Depois letra D Letra E Letra F Letra G Letra H Letra E Letra I Letra J Letra K Letra K Letra L Letra L Letra M Letra N Letra E Letra P Letra K Letra K Letra R Letra R Letra S Letra T Letra U Letra V Letra V Letra V Letra V Repetindo novamente Letra W Letra X Letra Z Letra Z Letra V Letra V Letra V Agora vamos ver os números, né? Vamos lá então Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 4 Número 5 Número 6 Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Número 9 Número 0 Pronto Nós tivemos aí então As letras E os números, né? Para relembrar, né? Sempre é bom Agora vamos transmitir um texto aqui, tá bom? São os textos que a Anatel divulgou Então a gente vai gravando, passando aqui no vídeo todos eles Vamos passar hoje um texto inteiro aqui, tá? Vamos lá então Só essa letra Repetindo Espaço Letra O, né? Agora espaço Acabou a palavra Vou transmitir novamente a palavra Serviço O serviço Espaço Acabou Novamente D D, né? D Então é D Palavra nova D 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 Acabou a palavra Vou transmitir novamente D 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 Rádio Difusão Rádio Difusão Espaço Só essa letra Letra E, né? Vamos lá, continuando Voltando, transmitindo novamente a mesma palavra Definido Definido Próxima palavra Acabou a palavra Novamente Como Né? Espaço Encerrou Novamente a mesma palavra Um O M, né? Um Transmitir novamente Serviço Serviço Né? Então, o serviço de Rádio Difusão É definido como um serviço Espaço Pronto Pronto Encerrou novamente D, E Né? D Palavra nova agora Juntos ¿No? Tchau. Novamente, vamos lá? Transmitir novamente a mesma palavra. 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 Estão Vou repetir de novo a palavra Destinadas Só essa letra Repetindo a letra A Vamos lá, continuando o texto Vou transmitir novamente a palavra Você errou a palavra Recepção Recepção Acabou a palavrinha Vou transmitir de novo Novamente, vamos lá Direta Direta Espaço Recepção Recepção Acabou a palavra Repetir novamente Repetir novamente E, que é o que eu quero 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 Pelo público Mais uma palavrinha Acabou Vou repetir novamente a palavra Geral E, que é o que eu quero Mas, fica gravado aqui no YouTube É só assistir novamente a aula Um, um Forte C3 de PY2 Eco, India, Oscar E, que é o que eu quero